Ziriguidu, caixinhas de poemas da Ovelha Odara O meu quintal é maior que o mim Bora brincar com as palavras um a um Esses poemas dão uma bela salada de frutas E você vai ter que adivinhar, é muito divertido Presta atenção Tem da branca e da vermelha Só de ver a gente vai Da sua polpa faz-se um doce Que com queijo sempre acaba Em famosa sobremesa Essa fruta é a... Muito bem! Goiaba! Agora vamos lá, tem mais uma Ele veio de outras terras Mas foi bem aceito aqui Azeidinho e refrescante Quem o prova, aprova e ri Esse fruto é o... Muito bem! É o kiwi! Eu adoro o kiwi! Tem mais uma Elas são bem populares no pomar da linha grande Para descascar esta fruta Uma faca a gente arranja Com o espremedor A gente tira o caldo da... É isso mesmo! Da deliciosa laranja cheia de vitamina C Ai, como eu gosto de brincar com as palavras É muito bom para a gente aprender E você, gostou? Que bom! Então, até a próxima! Um beijo bem mudado! Tchau! 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 Tchau!